Com o início do dia 19 de julho, terminou ontem, 30 de agosto de 2015, o torneio em homenagem a Padre Aldo Bolini, fundador do LEC. Diversas autoridades esportivas e diretores do LEC prestigiaram esse grande evento. Mas eles, os jovens atletas, foram quem fizeram a grande festa com muita alegria e descontração. Vários pais e familiares compareceram e prestigiando os garotos, viram Paulo, proprietário da Farmafibra Loja 12 e um dos grandes colaboradores e incentivadores do LEC, ser de maneira merecida homenageado pelo clube, recebendo das mãos do presidente Gilmar um lindo cartão de prata. Conversar com o Paulo, proprietário da Farmafibra Loja 12, um dos grandes colaboradores aqui do LEC e também te fez presente na final do centenário, homenagem ao centenário do Padre Aldo Bolini. Bom dia, Paulo. O Paulo foi um dos homenageares. Queria que você falasse, primeiramente, desse trabalho social muito importante que você faz frente ao Legionários e essa linda homenagem merecida que você recebeu, Paulo. Eu queria agradecer ao presidente, ao Botão também, pela essa homenagem. Eu nem estava contando com ele, sabe? Eu faço sempre que ele precisa de uma ajuda, de um patrocínio, sempre estou com ele, né? Mas eu nem esperava por isso, fiquei muito agradecido, muito surpreso com essa homenagem. Bacana, o Paulo, para quem não sabe, também um dos parceiros do programa FOA, Futebol Ousadia e Alegria, que faz esse trabalho magnífico com os garotos. Mas é muito legal, né, Paulo, poder fazer um trabalho principalmente com crianças e o exemplo é que hoje, crianças de 5, 6 anos de idade é para maiores, né, Paulo? É, foi uma surpresa, né, ver a quantidade de crianças que estavam participando desse torneio e da família, né? Você via pais, avós, todo mundo acompanhando a criançada. Isso que é importante para a gente, né? O trabalho nosso foca é isso mesmo, né? A família, né? Com certeza. Eu só tenho a dizer para você, em nome do programa FOA, parabéns pelo grande trabalho que você faz, né? É, como foi falado, ali nos bastidores, às vezes o pessoal não sabe, mas é muito importante e muito bacana para as crianças, Paulo. É, eu quero agradecer também ao programa, ao FOA, né, por toda essa força que dá também para a molecada, né? Trabalho, aquele trabalho específico com a criançada. Parabéns também pelo programa, né? Beleza, é um programa que é nosso, Paulo. É nosso programa, você faz parte dele, Paulo. Agradeço, agradeço de coração mesmo. E obrigado pela homenagem que a gente participou aqui no Legionários. Em meio à fala dos convidados, chegou a hora de grande alegria. Todos foram premiados, recebendo medalhas e troféus, no momento de muita alegria dos garotos. Rogério Jensen, um dos grandes colaboradores do OLEC, também falou a nossa reportagem. Conversar com o Rogério Jensen, um dos patrocinadores, grandes colaboradores do Legionários nesse torneio. Bom dia, um prazer estar falando com você, Rogério. Falar da importância desse torneio e desse projeto social que o Legionário faz com as crianças aqui. Bom dia, é muito importante, né? Um campeonato assim que o Legionário faz, principalmente para as criançadas, né, Edu? Porque essas crianças hoje, eles são praticamente o futuro do nosso país, né? Principalmente da nossa cidade, Bragança Paulista. O Legionário toda a vida teve esse campinho chamado, hoje um campinho completamente, a gente vê aqui tudo completamente reformado, muito bem cuidado, o Legionário, eu acho que a diretoria tem que só parabenizar, né, pelo trabalho que eles fazem. E você fazer um campeonato hoje, homenagear hoje o padre, né, realmente um padre que fez muito para o Bragança Paulista, um padre que correu bastante, através do próprio benefício da população, né, então ele deixou a sua marca, a sua história hoje em Bragança Paulista. E o Legionário hoje fazer essa homenagem a ele, né, então isso é muito importante e também motivar as molecadas hoje que se frequentam hoje dentro do Legionário. Então eu acho que só tem que parabenizar aí o presidente Gilmar, o Luiz Botão, toda a sua diretoria presente, aos seus colaboradores. Eu acho que tem que ser assim mesmo, acho que você tem que sempre procurar mais recursos para poder fazer esse tipo de trabalho das molecadas. Um trabalho sadio, onde você vê todos os pais hoje, os lados da Alambrada, né, torcendo pelos seus filhos, é muito gostoso isso daí. Então só tem que parabenizar o Legionário pelo trabalho que vem fazendo, essas molecadas, e com certeza é um trabalho que você tira de lá da rua e dá um exemplo, que é o esporte, né, que o esporte hoje é um benefício gostoso, um benefício sadio. Então tá de parabéns ao Legionário. Representando a alegria dos garotos, Geraldo falou com o Foa. Acompanhando aqui a final do torneio centenário do Padre Aldo Bolino e conversar com o Geraldo, Geraldo que é atleta do leque. Primeiramente, quantos anos você tem? Seis. E você faz tempo que joga no leque, é o primeiro ano? É, no primeiro ano. Primeiro ano, você mora aqui em Bragança mesmo? Sim. E qual a posição que você joga? É, no zagueiro. Zagueiro, e seu time foi campeão, o que fez aqui? É, jogar. Mas vocês foram campeões aqui? Sim. Você é feliz por jogar aqui? Manda um beijão, um abração pra todo mundo que tá assistindo lá, então, lá pra sua mãe, pra pessoalzinho de casa. Beijo. Faz joia lá, faz joia lá. Valeu, Bruno. E tem mais um garoto, Geraldo, aqui participando dessa grande competição centenária do Padre Aldo Bolino. Finalizando com chave de ouro, presidente do leque Gilmar falou da satisfação de mais esse grande evento. Podemos dizer que é missão cumprida, mas um grande trabalho realizado pela diretoria do leque Gilmar, presidente, tá aqui com toda a sua equipe, magnífico, hoje o final do torneio centenário do Padre Aldo Bolino, presença maciça dos pais, dos garotos, tudo ok, tudo certo, né, Gilmar? Graças a Deus pela colaboração de vocês todos aí, sem isso, nada disso teria acontecido. Como eu falei no início da minha conversa ali para os pais, né, eu tenho certeza, hoje, lá em cima no céu, o Padre Aldo está muito feliz, ele não tá nem sorrindo, ele tá dando gargalhada de alegria, por ver essa grande família que se formou. Hoje eu vi a alegria dos pais, das crianças, dos atletas em participar, e também a nossa alegria, né, quando a gente vê um pai e uma mãe feliz, é a nossa alegria. E essa alegria foi hoje, coroada com o pleno ênfase, com o encerramento desse torneio, que foi maravilhoso, foi indo em todos os sentidos, foi na disciplina, na participação dos pais, na presença de vocês, da imprensa, que nos colaboraram e ajudaram em todo momento aí na divulgação e no êxito desse grande torneio que foi feito. Em nome do programa Fora, quero só dizer parabéns pelo grande trabalho, o grande torneio, e como você falou, Padre Aldo, lá nos céus, tá feliz da vida hoje, vindo à festa, que foi ele que gostava muito de esporte, gostava da religião, mas ajudava muito também no lado social, né, Gilmar? Sim, o Padre Aldo foi uma pessoa diferente para o tempo dele, ele pensava muito no futuro. Se hoje eles tivessem algumas pessoas do tipo do Padre Aldo, o mundo nosso seria um pouquinho mais diferente, porque ele sempre pensava bem distante, bem lá na frente. Você vê que pelas igrejas que ele construiu na nossa cidade, pelas escolas que construiu em toda a Bragança inteira, e pelo lazer que sempre primava, porque a criança precisa ter, não é só a criança, os pais e mães também tem, tem que ter a espiritualidade, tem que ter a educação através da escola, mas também tem que ter o lazer. E ele, com certeza, ele foi de muito sucesso naquele momento, no dia 25 de dezembro de 1948, fundando o Legionário, junto com outros abenegados aí também, que levaram essa ideia adiante, e hoje nós temos os Legionários que podemos, temos que dar continuidade a esse trabalho dele. É a nossa missão, a missão de todos nós, não é do Gilmar, presidente, não. Hoje estou eu aqui, amanhã vai ter outra pessoa, mas essa sementinha que ele plantou, nós temos que continuar sempre regando ela, para ela sempre continuar frutificando, e dando esse exemplo que o Legionário sempre primou pela família. Parabéns, Gilmar. Muito obrigado, eu tenho que agradecer a vocês, o Fou, o Dulo Estrada, nosso irmão Bruno Mendes, que sempre está nos apoiando, sempre está levando a notícia do nosso leque, principalmente por esse torneio que foi de grande êxito, e vocês divulgaram. Eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. Oferecimento Colégio Educare, do infantil ao ensino médio, com profissionais qualificados e treinados para levar o melhor ensino de qualidade a todos os seus alunos. Farmafibra, Loja 12, Rua Voluntário Benedito Lourenço Bueno, número 475, na Vila Bianchi, e Loja 17, Avenida Alonso Cintra Amaral, número 143, no Jardim São Lourenço.